Atualmente, as estruturas combinadas de superfícies e pórticos apenas conseguem ser calculadas com recurso a programas de elementos finitos. Com o programa RFM temos a solução perfeita para si. O software RFM é um programa poderoso de elementos finitos 3D para cálculos exigentes e cumpre todos os requisitos da engenharia civil moderna. Se está interessado numa introdução rápida e fácil, oferecemos a nossa formação online noções básicas sobre o RFM. Com esta formação, pode aumentar os seus conhecimentos técnicos e assegurar a rentabilização do investimento no seu software. Eu e o meu colega Daniel vamos apresentar o software, explicar a interface do utilizador e mostrar as funções mais importantes do RFM através de exemplos práticos. Para uma participação mais eficaz, recomendamos que utilize um segundo ecrã para modelar enquanto acompanha a formação. O ritmo também está definido de maneira a todos conseguirem acompanhar o moderador, bem como inserir e calcular os mesmos dados. Para tornar a formação online mais interativa, iremos testar os conhecimentos dos participantes através de pequenos testes após cada capítulo. Os participantes também terão a oportunidade de colocar questões a qualquer momento. Esperamos que goste. E aí